oi 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 skin club ganha bônus com o link da descrição oi 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 dílico Que é aquele que grita alta. O Rixal é melhor, mano, pro CT. É exato. Não, também tem um TR lá. Tem um TR vermelho que também... Dois meios, tá fora dos dois, rapaziada. Acho que TR tem... Meu Deus, quase eu matino. Tem outro meia do meio. Peguei dois. Só ganhando, tem dois meios. Tem dois meios. Tem um meio. Tem um meio. Tem um meio. Ah, tem meio. Ah, tem meio. Pode ir qualquer lugar. Ah não, tá varanda. Foi pra varanda. Peguei um varanda. Varanda último. Menos 60 varanda. Peguei um varanda. Peguei um varanda. Ok, nice. Pega up varanda aí. A gente só scout, hein. Você foi? Ah, e no meio da smoke. Nossa, que... Caralho dele. Porra. Dois meios. Peguei um varanda. C4, você tá foda. C4, você tá foda. Vamos botar carro. Tá um carro e um no meio. Tá com a bomba, tá morto. Eles vão passar aqui. Tô cravado. Tem aqui já. Tô cravado. Passou, passou. Esse que passou tá morto. Esse que passou tá morto. Nossa. Tem mais. Varanda, tá passando varanda. Tô dando back já. Já tá varanda já. É só um. Nesse cara é muito cagador rapido, velho. Não, C4, você bateu. Segui varanda. Tão fundo. Peguei um varanda. Testei aliás. Passou. Rampa. Caralho, não foi nem um round b. Ninguém meio, velho. Ninguém meio. Ninguém meio, velho. Fundo. Fundo. Ninguém meio, velho. Fundo menos 63. Tem um escuro. Tem um escuro. Desenvolvido. 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 Aparentemente nada aqui agora. Desenvolvido. 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 Abriu, abriu. Mais um botão. Desenvolvido. 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 Fieram no hall. Rodei. Não passou ainda. Tô gravando abril com frestinha. Passou, peguei. Peguei o outro. Passou rampa. Não, passar não passa não. É, rua. Aonde? Rua, rua, rua. Boa, caralho. Boa, caralho. Boa, boa. Vantagem totalmente nossa. Lindo. Nossa, primeiro spray que eu dei boa na minha. Ai, tem um meio, menos 63. Tomou, tomou, tomou. Júnior, pera aí, Júnior. No cantinho aqui, 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 aqui. Eu tava trepando, tem ninguém não. Não, calma. Vai passar. Fica assim. Hum, acho que vai ter B, vai ter B. Mentira. Entrou B. Tu já me furo. Cuidado o buraco. Fire in the hole. Droga. É, fio na B. Vai com a minha. No ato ainda não, calma. Tem um flash, flage aí, vai. Calma, não, não, Júnior. No ato ainda não. Júnior, filho da puta. Na caixa, na caixa. Na caixa de fogo, morto, morto. Tá com 20. Avançou o buraco. Oi, Júnior. A bomba foi plantada. Coloca na tua conta esse rabo, viu, Júnior? Na minha conta, porque era pra vocês terem aberto comigo. 3x2, só anteespero, nem plantou a bomba. É só parar a mira, parar a mira. Parar, 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 parar. Aqui. Boa, que isso? Aí ligou. Meu Deus. Meu Deus. É, o último tá pro fundo, plantei pro fundo. Foi o fundo, velho. Caralho, Júnior, deu dois HS que eu... Ai, mano, menos 30, só. Só tirar a cara, vamos cruzar, Júnior. Passou. Pode esconder, pode esconder. Subiu o rampa. Boa. Esse cara só me mata, velho, que caralho. Boa, saúde. Ah, tem porta, tem porta do B. É, Alp. Tem escorbaixo, tem escorbaixo, ruim. Passei, passei. Flash para lá, uma porta, boa. Flechei, flechei pra descer quatro. 81, boa. Danela. É, desceu o buraco, caiu o buraco. Boa, cara. É um time profissional, tu é dois aqui. Só corre, meu filho. Nossa, se o cara acertou um HS, não tinha... Lindo, mano. Meio. Peguei, relaxa. Só vai, só vai, só vai, só vai. Pelo amor de Deus. Júnior, fica aí, maroto, Júnior. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Matam aí. Posso te mocar a porta se quiser. Escuro baixo. Morri, escuro baixo. Vai vir escuro. Vai vir escuro. Boa. Caramba. É isso aí, bora. Comeback real, comeback real. Fiquei até com dó, mano. Ah, pera aí, tá precisando. Eeeeeee. Fiquei até com dó. Fiquei até com dó. Morri. Fiquei até com dó. Fiquei até com dó. Fiquei até com dó. Não sério. Bora, bora. Falando show. Meu amigo, velho. Vou olhar escuro, vou olhar escuro. Menos 91, 91 e meio. Vou outra vez escuro. Olha o buraco, olha lá. Entrou, entrou. Que é isso? Olha o cara, entrou cai no bomb, já. Agora no bomb. Nada escuro. Agora no bomb. Deixa eu nacionalizar o que é uma bomba, tá bom? Deixa eu totalizar um bomba. Dez segundos. Acho que eu vou guardar. Foi guardar, foi guardar. Toa bom. Fiquei pronto. Vai difundir. Ah, escuro baixo. Ah, fechou. Ih, tem altar. Boa, altar. indo plantar, to plantando pegou o altar vai ter peal tomou tomou entrando tomou entrando os dois bombe, bombe tem um meio, tem um meio já fui, já fui tomou tomou muito cego tem um rampa vai ter um rampa, vai ter um rampa vai ter um rampa costa, costa tomou vou do costa varanda varanda valeu 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 vamo mais uma bora foi a flash do cara vcp 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 vcp